Música Só o Senhor amado está sobre ela, Senhor Pai, obrigado, Senhor amado Que ela possa estar ministrando Falando daquilo que vem de Ti, Senhor Tira tudo nervoso, tira todas barreiras, Senhor Que ela seja um canal, Senhor amado Que ela seja um canal livre, Senhor Livre, Pai Para estar, Senhor amado, ministrando Os corações, Pai Ó Espírito Santo, que eu venho a estar, Senhor Amando tanto a vida dela, Senhor Cruza, Senhor, usa Cruza poderosamente O que eu estou a falar para você Amar bem, está de um bom Que você está amado aos corações, Pai Em nome de Jesus Legando-nos a nossa parte Nosso prazer, Senhor Quebra-se, Senhor amado Legando-nos todos a frente Nosso prazer, nosso prazer Em nome de Jesus Quero ser oito de Satanás Certo, terra, bolha Em nome de Jesus Em toda a vida Em toda a vida Com a unidade, pode se tirar da bola Em nome de Jesus Se tu bem estás Em desejamento do teu sol Amém 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 Passa de novo Não sei que vocês já viram a palavra de Deus Nainha da Cucu Vamos ver se o que você Agora a gente descobre se é crente mesmo Porque é a facu que ninguém encontra Tipo assim, a facu que fica assim Um pouquinho antes de Mateus Tem Zacarias Antes de Zacarias Antes de Sofonias Se encontraram Glória a Deus Nossa, só deve Glória a Deus Não vale então Esse negócio de quebrar não vale Hoje em dia está tudo moderno, não é pastor? Só um botãozinho assim A gente não escolhia mais a página do livro Mas tudo bem O tema da mensagem de hoje Na verdade não é pregação, tá? É um compartilhamento do que eu tenho aprendido Do que eu tenho Absorbido Da parte dos pastores Da do Brasil onde o congrega Que são uma bênção Eu gostaria que a palavra edificasse A vida de vocês hoje E que possamos todos Daqui sair transformados Renovados E diferentes Porque o alimento do Senhor Diz a palavra Que a palavra do Senhor Vem, vai Mas não volta vazia Amém Ela entra, penetra Edifica, transforma, muda A palavra do Senhor tem poder Amém? Amém O tema de hoje é Passos Três passos Para sermos como Abacuque Diga Abacuque Abacuque Gente, nome feio, né? Nossa Não é por favor Diz aquele de outro nome Lá em Abacuque Capítulo 3 Versículo 17 Ao 18 Diz assim Ainda que as figueiras Não produzem frutas E as parreiras Não tem uvas Ainda que não haja Azeitonas para apanhar Nem trigos para colher Ainda que não haja Mais ovelhas nos campos Nem gado nos currais Mesmo assim Eu darei graças ao Senhor E louvarei a Deus O meu Salvador Até aqui Amém Decorado? Amém O que podemos ver Sobre esse versículo? A gente está vendo Uma gratidão Abacuque está louvando Ao Senhor Em meios de dificuldades Ele não está encontrando Ali algo bom Porque não está tendo gado Não está tendo uvas Não está tendo azeitonas Não tem trigo para colher Isso é uma circunstância boa? Não Obviamente não Mas ele está dando glórias Ao Senhor Dizendo Mesmo assim Eu darei graças ao Senhor E louvarei a Deus Ele não está somente Dando graças Ele está louvando Ao Senhor O meu Salvador Decorando essa parte Eu quero que vocês Voltem lá para o capítulo 1 Continuando em Abacuque Do versículo 1 Pois o que vou fazer agora É uma coisa que vocês Não acreditariam Mesmo que alguém contasse Estou atiçando os Babilônios Aquele povo cruel e violento Sempre pronto para marchar Pelo mundo inteiro Afim de conquistar As terras dos outros Sete Eles espalham o medo E o terror E fazem valer As suas próprias ordens e leis Os seus cavalos São mais rápidos Do que os leopardos São mais ferozes Do que os lobos do deserto Os seus cavaleiros Avançam montados Eles vêm correndo de longe Rápidos como a águia Quando se joga Sobre o animal Que ela está caçando Os soldados avançam Ansiosos para conquistar Conforme avançam Vão espalhando o terror Os seus prisioneiros São muitos São mais numerosos Do que o grão de areia Da praia Os soldados do Babilônio Zomam dos reis E caçoam dos governadores Eles reem das fortalezas Levantam uma rampa de ataque E os conquistam Depois vão em frente Com o vento que passa Eles não adoram outro deus Senão a sua própria força E assim continua a história de Abacu Eu não vou ler tudo Mas vamos parar para pensar A gente acabou de ler lá no capítulo 3 Versículo 17 e 18 Ainda que a figueira não floresça No final Eu agradecerei E louvarei o Senhor O meu Deus Não está parecendo a mesma pessoa Tá? Não Uai, no final Abacuque está louvando o Senhor Dizendo independente O Senhor Da conquista Da circunstância Do que eu estou vendo Do que eu estou sentindo Do que eu estou passando Eu vou te louvar Mas aqui no capítulo 1 Ele está fazendo o que? Murmurando Reclamando Interrogando Questionando Por que, Senhor? Uau, você não vai vir me salvar? Você não vai dar um jeito Naqueles maus? Naquelas pessoas que estão Fazendo injustiça? Naqueles que estão levando vantagem Acima dos bons Você não vai fazer nada? Você irá ser que ele está falando Quando lemos esse versículo Não parece ser mesmo A pessoa que está falando No final do livro Assim como lemos No capítulo 3 Desde que nos convertemos Ouvimos e aprendemos A palavra do Senhor Não tem como não ouvir Dizer sobre a importância Da oração Diga oração A gente ouve dizer Que a oração De um justo Pode muito em seus efeitos Vai lá Abre o livro em Tiago Capítulo 5 Versículo 16 O que achar primeiro Pode ler Por favor 5 516 Confessai Confessai Os vossos pecados Nos aos outros E orai Uns pelos outros Para seres curados Muito pode Por sua eficácia A súplica Do justo A parte B Aí diz Oração de um justo Muito pode Em seus efeitos E é o que a gente aprende Desde que se converte Eu pelo menos Só escuto isso A oração tem poder A oração cura A oração liberta A oração transforma E assim a gente escuta Só que assim Muitas vezes A gente não sabe orar E quando a gente ora Talvez muitas das vezes A gente não ora De uma forma certa Amém? E por esses fatos Entendemos que temos que orar Mas muitas das vezes Não sabemos fazer isso E quando fazemos Muitas das vezes Fazemos errado É muito importante Entendermos Que a oração Ela nada mais é Que uma simples comunicação Entre o Pai Celestial E seus filhos Qual seria A diferença Entre você conversar Com seu pai Com sua mãe Com seu marido Com sua esposa Namorada Namorado Filhos E etc Porque a gente está Comunicando Eu estou conversando Com você Na verdade Comunicação seria Vai e volta É um debate Mas é uma mesma coisa Só que a gente coloca Aquela rótula Oração Algo tão distante Algo tão longe Que a gente E algo tão assim Sagrado Algo tão puro Algo tão assim Que a gente esquece Que na verdade É uma simples comunicação Entre nós E o Pai Amém? Primeiro ponto É muito importante E tem muito a ver Como você enxerga Como você vê A pessoa com quem Você vai conversar Olha uma pessoa Do seu lado aí Olha bem Olha aqui Quando você olha Para uma pessoa Você vê Algo nessa pessoa Certo? Muitas vezes Se a gente conhece A gente vai Aquela experiência Você vai pelo conhecimento Que você tem Sobre essa pessoa E quando a gente Não conhece A gente vai pela Impressão Todo mundo me olha E fala assim Nossa Ela tem uma cara De brava Uma cara de brava Ou a gente fala assim Ai que netida ela Não é? Ou nossa Aquela pessoa assim Deve ser tão carinhosa Tão amável E quando a pessoa Abre a boca Parece um papão Né? Isso é impressão Depende muito De como você vê A pessoa Quando vamos conversar Com alguém Se você já tem Uma imagem Impressão Não muito boa Na pessoa com quem Você vai conversar Você vai querer Falar com essa pessoa? Ou você vai sentir Prazer em estar Com essa pessoa? Prazer é terrível, né? Tem gente assim Que te vê lá de novo Sem compra no mercado Você conhece a pessoa Mas a pessoa faz questão De não te ver E faz assim Dá meia volta e vai Tipo assim Nem te vi Não sabe nem disfarçar Mas por quê? Porque você não quer Estar com aquela pessoa A pessoa é tão desagradável Que você quer fingir Que você nem a viu E a matura é verdade, né? Quando estabelecemos Certas impressões Isso acaba se tornando Barreiras E empecilhos Para criarmos uma relação Diga relação Relação Então vamos entrar Primeiro passo Qual era o tema Da mensagem? Três passos Para sermos como Abacuque Então primeiro, tá? Primeiro passo Temos que tirar Toda a rótula de Deus Rótula, tá certo? Português? Etiqueta? Rótulo Rótulo, tá vendo? Isso porque eu não sei Isso não é Rótulo Temos que tirar Toda a rótula Todo o rótulo De Deus Diga Temos Temos Que tirar Todo o rótulo De Deus Primeiro passo, ok? Por quê? Deus é Espírito E amor Ponto final Você não tem que pensar Nada mais além disso Diga Deus é Espírito E amor Ponto final Você não tem que achar Quando alguém te perguntar O que é Deus Para você? Ah, Deus é Deus é bom Deus é Ah, mas Deus é severo também Deus é Não Deus é Espírito E amor Pastor, abre lá em 1 João 4, 13 Você pode abrir Romanos 8 Do 38 ao 39 Ok É, Milton Então vou pular para o pastor Lá em João 3, 16 Que abre Salmo 136 Versículo 1 Pastor, lê por favor 1 João 4, 13 E todo Espírito Que não confessa a Jesus Não procede de Deus Pelo contrário Este é o Espírito do Anticristo A respeito do qual Tendes ouvido o que vem E presentemente Já está no mundo Ok Romanos 8, 38 e 39 38 e 39 Porque estou certa De que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem as potestades Nem o presente Nem o porvir Nem a altura Nem a profundidade Nem alguma outra criatura Nos poderá separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Deus é amor Amém João 3, 16 Pastor Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho Ingenito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Salmo 136, 1 Bem, graças ao Senhor Que Ele é bom O seu amor Dura para sempre Ou seja Tudo diz que Deus é Amor O Senhor é amor Nada mais é Do que amor Para falar a verdade A gente não precisa Nem explicar sobre isso Porque se não fosse O amor dEle A grandeza do amor E a compaixão O que Ele sente Por nós Por mim Por você Ele não entregaria O seu único filho Na cruz Pelo pecador Concorda comigo? A gente pega Essa palavra No dia a dia E fala assim De uma forma Tão fácil A gente fala isso A gente interpreta isso De uma forma Tão óbvia Mas se você parar Para pensar Isso não é óbvio Entende? Não há mais ninguém Nessa vida Que pode fazer isso Por alguém Porque o detalhe A diferença de Deus Vamos por Ah, eu tenho meu filho Eu não sou mãe ainda Mas imagina Que eu tenho meu filho Ou você Que tem dois filhos Você faria qualquer coisa Pelos seus filhos? Se tiver um carro Atropelando eles Você se jogaria No lugar deles? Sim ou não? Sim Sim Tá Mas vamos por Que tem um vizinho seu ali Ou uma pessoa Que você nem conhece Ou talvez conhece Mas você sabe Que a pessoa Não tem um bom testemunho Você se jogaria Na frente dessa pessoa Para salvar essa pessoa? Difíce a pergunta Porque como crente Deveríamos dizer sim Talvez Mas não A minha resposta É simplesmente Não Eu não tenho Essa capacidade De fazer isso Mas Deus entendendo Isso Mesmo com esses nossos egoísmos Deus fez o que? Gente É o seu próprio filho Não é nem ele não É o seu próprio filho Por mim Por você E por muitos outros Que talvez a gente Acha Pela nossa Pelo nosso Por nós queremos julgar A gente acha Que aquela pessoa Não merece Ou dane-se Aquela pessoa Essa pessoa Merece isso mesmo Até por essas pessoas Deus entregou O seu próprio filho Porque ele simplesmente Amou E muitas vezes A gente coloca Tanto rótulo Rótulo, né? De Deus Em Deus Deus é isso Deus é aquilo Ah, Deus é bom Quando ele Responde as minhas orações Deus é bom Quando ele age Assim imediato Ah, Deus é bom Quando eu vejo milagres E curas Com meus próprios olhos Mas quando Deus Não age de imediato Como aqui em Abacuque Capítulo 1 Cadê você, Deus? Você não vai me salvar, não? Quantas horas Você vai demorar Para chegar até aqui? Não é verdade? E a gente Vai colocando Vários rótulos Vários rótulos Aqueles que quiserem Meditar Tem Romanos 5, 8 Galatas 2, 20 Não precisa ser agora Pode ser em casa Efésios 2 Do 4 ao 5 Primeiro João 4, 9 ao 11 E tem muitos outros Versículos na Bíblia Se você for ver Lá atrás no índice Sobre amor É números E é tudo Que fala sobre Deus É amor Nada mais do que isso Amém? Então como podemos ver Deus é puro amor Diga puro amor Puro amor Ele foi quem nos amou primeiro Aleluia por isso Glória a Deus Glória ao Senhor E tem aquela música assim Né? Vamos ver se vai dar certo Mesmo sendo assim Pobre pecador Deus me ama Mesmo sendo falho Mesmo sem merecer Deus me ama Se estou forte Se estou forte Se eu estou de pé Deus me ama Se estou fraco Se eu estou caído Ele não deixa de me amar Ele não deixa de nos amar Independente se estamos fortes Fracos Caídos Ou levantados Porque o Senhor é puro amor Eu queria que vocês fossem embora daqui hoje Com isso na cabeça Deus é amor É tão grande esse amor É tão grande esse amor Que é difícil de entender Mas poxa vida Como assim? Como assim? Mas quando a gente A gente tem que A gente não tem que Tentar entender Deus A gente tem que ver Deus Com os nossos olhos de fé E acreditar Que Ele nos ama Nos amou e nos ama E vai continuar nos amando Independente de quem somos Ou o que fazemos Aleluia E quando a gente consegue entender isso A gente começa a ver as coisas De uma forma tão diferente Tão ampla Que a gente começa a sentir As picunhas Sabe? Como tem aquela música lá do Deus me ama também Né? Do diante do trono Não tenho tempo Para ficar com ressentimentos Quando penso que Deus me ama A gente não deixa Os espaços Ficar grandes De, sabe? Brechas, né? A gente vai ocupando Esses espaços Tirando todas essas picuinhas Amém? Diga amém Amém Então vamos lá Deus é um pai severo Ou uma mãe Que lhe castiga com amor? Isso é uma pergunta Que você pode fazer Para você mesmo O que você acha De isso? Deus é um pai severo Um pai que mexer Ou Deus é um pai Que castiga com amor? Diga assim Toda dor causada pelo amor Toda dor causada pelo amor Não causa trauma Não causa trauma Toda dor causada pelo amor Toda dor causada pelo amor Toda dor causada pelo amor Não causa trauma Gente, o que eu apanhei Da minha mãe Do meu pai E não é apanhei não É apanhar mesmo Eu sou dos tempos antigos Os pais dizem assim De hoje em dia Assim que Que tem a lei de que Se os pais baterem nos filhos Os pais podem ser denunciados E presos Na minha época eu tinha isso Não, meu Deus Se tivesse Talvez teria sido melhor Ou não, né? Mas hoje em dia não é assim Mas pergunta pra mim Se eu vou deixar de amar eles Por causa disso Porque aquela dor Que eu senti na hora Foi causada pela dor Então aquilo não vai ser Uma trauma pra minha vida Entende? É diferente Abre lá em Romano 5, 1 ao 5 Isso aqui eu li a semana passada Mas eu vou ler de novo Diz assim Agora que fomos aceitos por Deus Pela nossa fé nele Temos paz com ele Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Foi Cristo quem nos deu Por meio da nossa fé Diga fé Essa vida na graça de Deus E agora continuamos firme nessa graça E nos alegramos Na esperança de participar da glória de Deus E também nos alegramos nos sofrimentos Pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência Diga paciência Paciência E a paciência traz a aprovação de Deus Diga aprovação de Deus Provação de Deus E essa aprovação cria a esperança Diga esperança Esperança Essa esperança não nos deixa decepcionados Pois Deus derramou o seu amor no nosso coração Por meio do Espírito Santo Que Ele nos deu Então nós temos uma vida cheia de graça Cheíssima de graça O que significa graça? É um favor imerecido Você e eu não merecemos Mas simplesmente a temos Amém por isso Se alguém chegar em você e falar assim Odé, olha aqui Eu trouxe isso aqui pra você Uma regressinha que eu te adoro Você vai ficar me perguntando Ah, por que você tá me dando isso? Nossa, hoje é uma data especial? Nossa Capaz eu falar assim Não, tô aqui Você não quer então Vou colocar assim Não é? Pra que a gente vai ficar interrogando, gente? A graça foi dada É um favor imerecido É um favor imerecido É meu É seu É nosso direito Você é filho de Deus É nosso Ponto final E a sua mesa tá aqui Seu presente tá aqui Você vai deixar guardado também? Não Ah, deixa eu ver De vez em quando eu dou uma limpadinha assim aqui em cima Vou tirar o pó, né? Pra conservar É seu É meu E sabe qual é a melhor parte? Se isso aqui fosse que nem esse suco Se a graça fosse que nem esse suco Beleza É um favor imerecido Ganhei presente Ok Mas se ele acabasse Eu acho que ia ser tão assim Que eu ia tomar assim Uma limpa indicada por dia Pra durar Mas a graça imerecida é assim Acabou o Espírito Santo vem derrama Aleluia Acabou o Espírito Santo vem derrama Não acaba Aleluia Diga, eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Então isso aqui sempre vai tá cheio Amém Você não precisa ficar mendigando Você não precisa ficar se preocupando Se a graça vai acabar um dia na sua vida ou não Sabe quando a graça vai acabar? Quando você não toma posse Que aquilo é seu Se a graça não Você falar isso é meu Então Deus vai dar pra outro, querido Isso não vai ser mais seu Mas e quando você falar isso é meu Desse filho de Nayara Eu não quero que ninguém toque É seu Aleluia Entende? Então Gente Quando eu entendi isso assim De entender de verdade Eu comecei a ficar tão assim Empolgada Porque eu achei isso interessante Não acaba Amém E a gente com rótulo Não, Deus Porque é Ai Senhor, eu pequei hoje Falei mal do irmão Brinca com meu pai Com meu marido Brincai lá na fábrica Ou as vezes você quer ser uma pessoa Que a gente as vezes sonha ser uma pessoa Mas a gente não consegue ser aquela pessoa Que a gente gostaria de ser E isso nos leva pra baixo Isso pelo menos acontece comigo Ai você começa a colocar tantas picuinhas E abrindo as brechas assim Que ai você vai esquecendo Quem você é impristo O que você pode impristo O que Deus falou que você é Como é que o Justiça sempre fala? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho E o que eu posso é o que a Bíblia diz que eu posso E o que que é a Bíblia? É a palavra do pai O pai falou Filho, você pode tudo aquilo que eu estou falando que você é aqui Você pode fazer tudo o que eu falei que você pode fazer Você é tudo aquilo que eu falei que você é E tudo aquilo que eu falei que eu te dei Que vou te dar E vou te dar no futuro É seu Amém? Amém Diga glória a Deus Glória a Deus Muitos são chegados mais a mãe do que o pai Quem é mais chegado aqui com a mãe do que o pai? Eu sou Não sei né Tem a tendência Claro que tem vice-versa Tem gente que é chegada mais ao pai do que a mãe Mas no meu caso foi mais a mãe Ai eu vi um vídeo no Face Um abençoado no Face Que Tava um vídeo assim Uma família numa casa Tava o pai, a mãe E uma menina Acho que era assim Jovem, adolescente né Na parte que mais ou menos deve ter uns 14 anos Ai a menina falava assim Mãe Ô mãe é Ai eu falava assim Que é filha A vó assim Cadê aquela minha blusa preta? Tá em tal lugar Aí ele falou Ô mãe Mãe é O que foi filha? A minha unha tá quebrando Cadê a lixa? Tá em tal lugar filha Aí ele falou Mãe Ô mulher É Pega a toalha pra mim Todo filho fala isso né Nunca leva a toalha pra você Aí eu falava assim Aí a menina falou A mãe falou Pera aí filha Eu tô indo E o pai assim Sentado no sofá Assistindo televisão E só escutando a trinta e água Aí daqui a pouco a menina Pai Ô pai Aí o pai Todo empolgado Assim Ah que filha Ela me chamou né Que foi filho Que foi? Aí ela Cadê a mãe? Cadê a mãe? A mãe não tá me respondendo Aí o pai Nossa Deus Eu tô nisso Eu tô aqui Mas muitas vezes A gente é chegado A mãe Como exemplo Por quê? Porque a mãe É aquela assim Que briga Bate Há uns peliscão Com uns peliscão da mágoa Que dó pra caramba Não quero que ninguém experimente Mas é um Que você sabe Que é um amor Né A mãe Ela é pura expressão De amor Não sei né Eu acho que é porque É uma coisa assim De Deus demais né Eu não sou mãe ainda Mas quem sabe o dia Amém Mas o pai já é aquele assim Faz aquele papel Sacerdote de casa né Aquele que tem que dar Última palavra Tem que olhar assim Meu pai olha assim É só um olhar Não precisa de mais nada né Você nem derrola É uma vez só Um olhar assim sabe Então a gente tem essa Essa diferença Mas como fizemos aquela hora Nenhuma dor causada Pelo amor Ela causa trauma Amém A forma que você vê Deus É a forma que você define Quanto tempo você vai querer Passar com Ele Quanto mais você gosta E ama o Senhor Você mais tempo vai querer Estar com Ele Nós também conseguimos Compreender o Pai Somente pelo amor E pela fé Não podemos ter medo Porque o medo Nos afasta de Deus Diga medo Hoje em dia Na minha opinião Os crentes estão mais assim Cara de pau Do que com medo né Eu acho que tinha que ter Mais alguns medinhos aí No meio assim Porque A gente vê cada Para a pessoa né Mas assim As vezes a gente também Tem o medo Que é diferente do temor O temor Ele não é o medo De te engercer O temor É o medo De respeito O temor Ele significa Deus Eu não quero Te entristecer Eu não quero Te desagradar Isso é o temor Será que eu estou Vivendo conforme A vontade de Deus? Será que eu estou Exercitando um papel De filho? Você se preocupar Em O que Deus está Achando de você Isso é temor Agora quando você Vai falar assim Nossa Deus Será que Deus vai Deixar o inimigo Assim mexer na minha Compa bancária E deixar Só para nós Devorar Meu dinheiro Porque eu não Desinei Ou Porque Eu briguei Com a minha esposa Com o meu esposo Com meus filhos Então será que Deus Vai deixar Você me abençoar Ali, ali, ali Isso é ler Isso a gente Voltou me dizendo A gente já não está Tomando posse Do que é dado A nossa E Deus Ele não é Aquele Deus Que muda o que Ele fala Ele não deu Uma coisa para você Para depois Tomar de você Deu a você E está dado Ah, eu estou achando Que você está Muito rebelde Filho Então está aqui de volta Porque eu não quero Te dar mais não Ele não é que nem a gente A gente dá um braço Dar uma coisa Para uma pessoa Esperando que aquela pessoa Retribua com alguma coisa A gente faz alguma coisa Para uma pessoa Muitas vezes Esperando que a pessoa Faça alguma coisa Também para nós E se a gente Vê que a pessoa Não faz Eu não vou fazer mais nada Para aquela pessoa Porque O que adianta Fazer com aquela pessoa A pessoa não faz nada Para mim É uma coisa Assim Natural Que passa Para a nossa cabeça Muitas vezes Focamos no Deus No Velho Testamento Onde a gente pode ver Morte Desgraça Olho por olho Dente por dente Antigamente Relacionamento era assim Os sacerdotes tinham medo E não temor Quer se salvar Para isso Tinha que fazer Fazer e cumprir Várias coisas Era a lei do acordo Todos tentavam se salvar Por sua própria força O relacionamento Era baseado No medo De não se salvar Mas agora Nós não vivemos Mais nessa lei do passado O sacrifício E o sânio Que Jesus derramou Na cruz Nos fez mais Brancos que a neve Mais do que vitoriosos Diga O véu foi rasgado O véu foi rasgado E agora nós temos Livre acesso a Deus Agora nós temos Livre acesso a Deus A gente não precisa Mais de interruptor E nem de mensageiro Aqui Você pode falar isso Para Deus? Né? Sabe gente Eu já vi uma criança Na igreja Eu já tinha uma vez Que eu estou dando aula No Ministério Infantil Né? Aí Eu não lembro direito Assim com detalhe Mas só sei Só sei que eu dei bronco Para uma criança De alguma coisa Que chamei a atenção E falei assim Faz isso e depois Me mostra De volta Faça de novo E me mostra de volta Me entrega de novo Só que a criança Acho que ficou com medo E foi lá No amiguinho E falou assim Aqui Fulano Entrega lá Para a professora Para mim Porque Vai lá Fala isso para mim Ou sabe aqueles irmãos Assim Que falam Que quer fazer alguma coisa Aí você sabe E já sabe Que a mãe vai falar Não E fala assim Fala você Fala você Faz você Um empurrando para o outro A gente não precisa Dessas coisas Você pode simplesmente Falar assim Pai Aqui estou eu Quero te dizer isso Isso assim Estou sentindo assim 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 Eu estou assim Assim Porque nós temos O livre acesso A Deus Amém Deus não mudou O Senhor é o mesmo O que mudou É a aliança Agora Vemos pela graça Como lemos em Romano 5 Graça Significa Favor E merecida Deus Simplesmente Resolveu Nos amar primeiro Certo dia Jesus perguntou Para os profetas Quem o povo diz Que eu sou Agora imagina Jesus perguntando Isso para você Hoje a noite Quem você Diz Que eu sou O que eu sou Para você Como você me vê Como você me Interpleta Interpleta Preta Como Se Jesus Te perguntasse Isso Qual seria A sua resposta Como você Vê o Senhor Falamos o primeiro passo Vamos passar para o segundo passo Abrir o seu coração Diga Abrir o seu coração Abrir o seu coração Se derramar Abacuque estava se queixando No versículo 1 ao 4 Ele achava que Deus Não estava escutando A sua oração E Deus responde Ele no versículo 6 Deus estava tentando Resolver o problema Trazendo os babilônios Para ir Trazendo os babilônios Mas isso Naquele momento Parecia a pior maneira De se resolver o problema Para Abacuque Daí Abacuque Começa a reclamar De novo No versículo 13 Falando assim Ô Senhor Não acredito Que você vai deixar Dessa forma aqui Quer ver Estava falando assim Mas como Podes tolerar Esses traidores Essa gente má Os teus olhos São puros demais Para olhar o mal Tu não suportas Ver as pessoas Cometendo maldades Como é então Que ficam Ficas calado Quando essas malvadas Matam pessoas Que são melhores Do que eles Ele voltou a reclamar Porque Deus respondeu Jesus respondeu Mas ele não gostou Da forma que Jesus Estava tentando Resolver o problema Deu para entender? Amém Temos a tendência De querer A varinha mágica Fala varinha mágica Varinha mágica Gente Varinha mágica Eu queria também Eu queria Mas não existe Varinha mágica É só na Cinderella Isso gente É da Disney Tem nada a ver No mundo real Diga Não existe Varinha mágica Varinha mágica Não existe Varinha mágica Querer resolver As coisas Nas nossas formas E principalmente Nos nossos momentos Sempre achamos Que sabemos melhor E a gente sabe disso Gente Não é? Sabe que a coisa Não vai acontecer Mas a gente quer Tanto naquela hora Que a gente Sabe o espírito E a gente Começa assim A entrar na carne E achar Que a varinha mágica Existe A nossa verdadeira chave Para resolver as coisas É se derramar No Senhor Colocar tudo Que há no coração Para Deus A gente também Fala assim Se derramar Gente Por muitos anos Eu falava assim Se derramar Se entregar Entregar nas mãos de Deus Mas eu não entendia O qual é O verdadeiro significado De você se derramar No Senhor Se derramar No Senhor E se entregar No Senhor É você se jogar Literalmente Se jogar Você não vai Tocar a sua mão Seu pé Seu pescoço Você vai se jogar Que significa Se depender dele Entende? Ô Senhor Eu vou deixar Esse cantinho aqui Aí você resolve Por favor Mas fica vigiando Ou aqueles Que trabalham Na fábrica Que alguém Fica assim Te vigiando Para ver se você Está trabalhando Certo ou não Se você está fazendo No tempo certo ou não A gente faz isso com Deus E aí Como está andando aí? Está Está indo bem? Está Está resolvendo? Está avançando? Quando será que vai terminar Senhor? A gente fica de vigia Quando estamos passando mal Com inflamação Infecção Só vai sarar Fazendo o que? Colocando tudo aquilo Para fora Imagina um pulso Desculpa o verbo Está infeccionado ali Enquanto você não tirar Aquilo dentro de você Vai sarar? Não Então O que eu aprendi? Você se jogar No Senhor Não é você falar Deus eu me entrego Em tuas mãos Senhor eu me jogo Em tuas braços E faça a tua vontade O teu querer Assim pela boca Para fora A gente tem que largar A falsidade A falsidade Nos impede De nos derramar Aos pés do Senhor E por que a gente Muitas das vezes Escondemos a nossa falsidade? A gente não consegue Se abrir Se julgar Nos pés do Senhor Muitas vezes Por medo A gente tem medo De que Deus Deus saiba Que nós não somos Perfeitos Que nós somos falhos Ou que a gente Ou que a gente está pensando Uma coisa assim Absurda Ou as vezes A gente quer ser Um fariseu Só que na verdade Isso não tem Não tem Porque o que Deus Não sabe O que você faz O que ele não sabe O que ele não vê Antes mesmo Da gente fazer Ou pensar Ou qualquer coisa Deus já sabe Não é mesmo? Abacuque mostrou Seu sentimento No seu coração Para Deus Sem censura Quando fizemos isso Acontece algo Extraordinário Conseguimos dizer O capítulo 3 Versículo 17 18 Onde fala Ainda que a figueira Não produzem frutas E as perreiras Não deem uvas Ainda que não haja Azeitonas Para apanhar Nem trigo Para colher Ainda que não haja Mais ovelhas Nos campos E nem gaga Nos corrais Mesmo assim Eu darei graças Ao Senhor E louvarei a Deus O meu Salvador Porque a gente entende Que a gente não precisa O problema Estar resolvido Para a gente Engrandecer O nome de Deus A gente entende Que a gente não precisa Estar em situação Perfeita Em situação limpa Para a gente conseguir Louvar o nome do Senhor Mas a gente tem A gente tem o livre A vida de a gente Poder louvar A agradecer A agradecer ao Senhor Em qualquer momento Aleluia Em qualquer circunstância Porque o Senhor É aquele que faz O mesmo Ontem E hoje E eternamente Em todos os momentos Amém Deu para entender Irmãos? Amém Quando fingimos É como se Tentássemos Esconder Alguma ferida Alguma alegria De Deus Às vezes A sensação É de que estamos Falando sozinho Deus não está Nos ouvindo Mas a pior coisa Que a gente fala Nesses momentos É se calar Não vou falar Mais com Deus Cansei Quando você para De comunicar Com Ele O Senhor Não tem nada A perder com isso Nada Quem perde Somos nós Você deixar De fazer Alguma coisa Ou não Isso não Muda Nada Para Deus Nada Deus é amor Mas se Essa figueira Não dá fruto Deus é Todo poderoso Para levantar Outro Deus Ele não Precisa De mim E de você Mesmo sem precisar Ele nos ama E nos quer Por bem A vantagem A honra De estar Na presença Dele Na obra Dele É nossa Porque o que Seria da gente Sem o Senhor O que seria Eu não sei Deus quer ouvir As nossas vozes Seja elas Seja elas Um desabafo Preocupações Medo Qualquer coisa Mas Ele não gosta De hipocrisia E nem falsidade Deus não discrimina Não rejeita Independente do que sou Do que faço Mesmo que eu não sei Falar direito O rótulo Cadê o meu corpo? O que importa É o que está aqui O que eu sinto O que eu creio O que eu sigo Nós preocupamos Com muitas picuinhas Besteiras Sendo que A verdade Deus está Interessado Em mim Em você Só isso Na sua vida Na minha vida No seu espiritual No meu espiritual Se o filho Ele está Por perto Não É só isso Que eles Que falam Amém? Não é como Deus te vê E sim como Você Vê o Senhor Por causa Dessas besteiras Perdemos o momento Certo e único De falarmos com Deus Não há rotina E nem forma certa Para falar com Deus Ah, pra mim Falar com Deus Eu não vou nem usar A palavra oração Pra mim Falar com Deus Tem que estar escuro Não, pra mim Falar com Deus Tem que ter um fundo De música Não, porque o clima Preciso de clima Peraí Acho que tá bom Entrei no clima Pra mim Falar com Deus Não, é cinco minutos Antes de começar o culto É, quinze minutos Antes de começar o louvor Não, pra mim Falar com Deus Não, eu oro com Deus Só não deu um capa A gente queria Tanta picuinha, gente Não, quando tem gente Assim por perto Porque eles vão pensar Que eu sou doida Que eu sou louca Na era eu já venho assim Com os parafusamentos Ela orando assim Línguas assim Na rua E que ela pirou mesmo A gente coloca Tantas coisas assim Ah, eu acho que Eu acho que Pode ser que Eu posso ser que Sabe E essas Na verdade Aquele é o momento Único Único Diga único Único Da gente falar Com Deus A gente deixa Tanta coisa pra depois 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 eu faço Depois eu faço Mas na verdade É agora É esse momento A gente brinca muito Com a palavra de Deus Quando fala assim Que a gente não sabe Quando Jesus vai voltar É no piscar de olhos Que Jesus vai voltar Talvez você está deixando De evangelizar uma pessoa Você está deixando De louvar o Senhor Você está deixando De dar um testemunho E você está deixando De pregar o evangelho Pra depois E amanhã Ano que vem Talvez Não, porque eu não tenho Idade pra isso Eu vou Eu vou esperar Eu ser assim Mais maduro Mais madura E se esse manhã Não chegar E se esse depois Não vir E se aquele momento Que Deus preparou Pra você Deus fala assim Não, eu vou esperar Mais Eu vou entregar Nas mãos De outra pessoa Você já pensou Você sabe Que tem presente Ali preparado Pra você A vitória É sua A bênção É sua E você Você vê Que aquele presente Ser transportado Pra uma outra Pessoa E você Não ganhar Aquilo Eu acho Que ele Morreu Terceiro Passo Último Diga Calar a boca Calar a boca E deixar Deus falar E deixar Deus falar Calar a boca E deixar Deus falar Depois que fizemos Tudo que tinha pra dizer Geralmente Nós falamos 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 E desabafamos E reclamamos E morburamos Questionamos Pedimos Que é o que mais Cristo vai fazer E depois A gente simplesmente Fala Amém E sai do quarto Ou de qualquer lugar Que você estava E ceda A sua conversa Com Deus Tipo assim Deus falei tudo Tá moro Acabou Beleza Aí a gente usa assim Porque Deus sabe de tudo Então né As vezes nem falar A gente fala A gente abrevia Senhor Jesus Você sabe né Amém Gente Eu fiz isso com tudo Eu não sei se era Preguiça de falar Eu não sei se era Porque eu não sabia Falar Eu tinha dificuldade De falar o português Total Então eu não sei se abrevia Falar assim Ah Jesus Tu sabes o meu coração Tu sabes o meu sentimento O que eu quero O que eu desejo Então seja feita Da vontade Amém Esquecendo do detalhe Um exemplo Do infarço Assim Só pra Quando eu Estava procurando Um namorado Isso muito tempo Após Eu já fui novinha Eu pedia Um namorado Assim Assim E a pastora Tinha mania De falar assim Você tem que especificar Você tem que especificar Porque do jeitinho Que você vai pedir Deus vai mandar E eu sim né Só que assim Ela me ensinou isso Na verdade Depois que eu tinha pedido Já tinha chegado né Foi meio que O sonho Mas eu fiquei sabendo Os detores Aí eu não tinha Esse especificado Nem estipulado Como que eu queria Mas meu marido né Pensa Chegou na minha vida Eu conheci O amo de todo Meu coração Mas o detalhe Voltou Ele não é alto Ele tem a mesma altura Que eu Eu só tinha pedido Assim Deus eu não quero Um varão baixo Que eu Isso Deus escutou Porque ele mandou Igualzinho Eu tenho 1,73 E o Estêvão Tem 1,73 Eu esqueci do detalhe Deus Eu quero um marido Que esteja mais alto Que eu Mesmo usando o salto Eu não consigo Usar salto com o Estêvão Porque ele fica Baixinho do que eu E quem Não gosta De um salto Fala aí Eu estou aproveitando Esses dois meses Que ele não está Porque ele não está Então o salto Vai que volta Mas quando ele está Comigo eu não posso Vamos voltar Então depois que falamos 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 Saímos do quarto E pronto Nós acabamos perdendo O momento da verdadeira Comunhão Até então Era um falar O que é comunhão? Você fala E escuta Ouve Isso é uma comunhão A comunhão Com o pai Porque não ouvimos O que ele tem Para nos falar Diga Homem de oração Homem de oração Mulher de oração Quantas vezes a gente Já escutou essa palavra Muito né Nossa Aquela mulher de oração Nossa Uh Não é Então eu te pergunto O que é Homem de oração E mulher de oração Fala aí O que vocês acham que é? Mulher de oração Hã? Mulher de oração Você está falando Muito curtinho Mulher de oração Mulher de oração Nossa Sabe Eu que tenho problema No alfabeto Eu escuto aqueles Aqueles brasileiros Ainda mais lá no Brasil Falando assim Falando 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 Os vocabulários Preciso até de um dicionário Senão ela não tem que ter nada Nossa Aquela pessoa fala Tão bonito Sabe aquelas pessoas Que falam bonito A pessoa Tem lábia Fala lindo Português Corretíssimo Eu não sei nem Distinguir se está certo Que você não está Mas a pessoa Usou um vocabulário assim Que você fala assim Uau Que oração de poder Uau Que pregação Assim Sucói Ou você vê aquela pessoa Orando Cinco Dez Quinze Vinte Uma hora Lá no Brasil Faz muita vigília E aquelas pessoas Ficam orando Orando Eu falo assim Eu falo Eu só faço Eu falo Eu falo Eu falo Eu não tenho mais nada Para falar Então eu só vou falar Aleluia 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 Chega uma hora Que acaba Que eu tenho para falar Mas sabe aquelas pessoas Que tem que falar Aí eu te pergunto Essas pessoas Um homem de oração Um homem de oração Mulher de oração Talvez não Porque um homem de oração E uma mulher de oração Ela se concretiza Somente quando ela sabe Ouvir a voz de Deus Que se você só falou 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 Mas depois você não Deu ouvido O que o Senhor Tinha para falar Para você Você não teve A comunhão com o Pai Você não É a mesma coisa De No secreto A gente falou muito No secreto No seu íntimo Você vai lá no seu par E começa a adorar o Senhor E Deus está ali Aí você Entra Fala 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 Tchau Fui E Deus ali Mas agora Que eu ia te falar Agora que eu queria Te mostrar Agora que eu queria Te explicar Agora que eu queria Te revelar Você está indo embora Por quê? Eu volto aqui Entende? Então a gente tem Que saber Calar a boca E ouvir Você pode falar Deus quer ouvir Você fala Fala tudo Bota para fora Tira todo o pus Toda a infecção Toda sujeira Toda mágoa Contra toda a preocupação Todo o medo Perante as férias do Senhor Depois que o Senhor Comitou tudo Agora você vai falar assim Agora o Senhor Pode limpar Agora o Senhor Pode transformar Agora o Senhor Pode renovar Entende? A gente não pode Passar Só um aspirador Na acimação A gente Depois tem que Passar um pano Um cheirinho Fibril Uma cera Um trabalho completo Que o Senhor Não faz nada Pela metade Nada O Senhor Faz pela metade Um exemplo Olhe para a pessoa Que está do seu lado Olha Uma pessoa Olha Fica olhando Para essa pessoa Não olha para mim Fica olhando Para essa pessoa Eu estou olhando Estou olhando para vocês dois Ah Por que vai Não estou olhando Para vocês dois Sei piscar Não Pode piscar Olha A maioria de vocês Nossa Ela não vai falar mais nada E olharam para mim Mas o que ela está tentando fazer com isso? O que isso significa? Não é o olhar Que perturba a pessoa É o silêncio Que perturba a pessoa Você pode ficar olhando Se a pessoa é bonita Claro, né? Se a pessoa for feita Não é melhor Mas se a pessoa for bonita Você pode ficar Encarando a pessoa O quanto você quiser Mas o que perturba Naquele momento É o silêncio Nós humanos Nós não estamos Acostumados com o silêncio O que será Que vai acontecer? O que será Que ela está fazendo? A gente quer resposta A gente quer ver A gente quer pensar Tanto sentimento No período do silêncio Que a gente não suporta aquilo A gente não está acostumado A inclinar os ouvidos E esperar Diga esperar 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 E o que significa perseverar? É quando muito esperar junta Porque esperar é fácil Eu espero um pouquinho Gente Esperar de mineiro Misericórdia Aqui sou Já estou voltando Tá? Beleza Não espera não Aqui eu O moço Eu preciso aumentar o lugar Daqui até nós Tem quanto tempo? Logo ali Isso Preocupa não Logo ali Duas mãos Tem uma vez que eu estava andando Eu estava indo para casa Minha amiga E a gente estava saindo da padaria Aí eu falei assim Nossa, eu estou apertada Eu preciso ir no banheiro Não, vamos lá em casa Aqui pertinho Ah, é pertinho? Beleza Então vou segurar E nós andamos 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 Cheirei Cadê a sua casa? Eu estou apertada Está chegando Calma aí Segura aí Menina, eu andei 35 minutos Chegou no final Já estou andando Eu nem andava Não estava andando Eu estava me contorcendo Esperar é fácil Mas aí você espera um pouquinho aqui Espera um pouquinho ali Espera um pouquinho amanhã Espera um pouquinho mês que vem Espera um pouquinho Deve ser bem Espera um pouquinho um ano E você chega um momento Que você fala assim Não quero esperar mais Isso se torna Perseverança E não é para muitos Não é para todos Não é para os fracos Diga, não é para os fracos Não é para os fracos Mas eu sou forte Eu sou forte Eu persevero Eu persevero Que venha muito esperar Que venha muito esperar Não conseguimos ouvir até o final Quantas pessoas se conhecem assim Diz assim Minha mãe Você começa a falar com ela Aí a mãe começa assim E entrar Ah, então Não é por mal Mas ela não consegue esperar Eu terminar de falar Eu tenho uma amiga Que é assim também E sabe assim E entra assim no meio Assim Peraí, peraí Calma Deixa eu terminar Eu também posso falar Porque eu também sou assim Quando Samuel estava deitado Deus o chamou E Samuel disse Eis-me aqui Eis-me aqui Ou muitas vezes Quando Deus te chama De madrugada É para falarmos Não é para falarmos Mas sim para ouvir O que o Senhor tem para dizer Sabe, aconteceu isso também comigo Eu estava pedindo Que Deus falasse comigo Depois que eu aprendi Que a gente tem que Enquinar os ouvidos para Deus E a gente tem que ouvir O que Deus tem que falar E eu pedindo para Deus Falar comigo Falar comigo E eu pensando assim Que ele ia falar assim Ah, sim Porque na hora do louvor Na hora da pregação Através do pastor Aí Tinha uma noite assim Que eu acordava de madrugada Assim Do nada, assim E eu só preocupada Nossa, eu vou ter que acordar Às seis horas da manhã No dia seguinte Por que eu estou acordando Às horas Eu tenho que dormir Porque eu falo assim Se eu não dormo Eu não sou ninguém E eu sou coruja Eu sou bem que de noite E de manhã É uma graça Aí Eu só me preocupando Nossa, mas Eu tenho que dormir Eu tenho que dormir Eu tenho que dormir E não entendendo Por que eu estava acordando Aquele horário E perdendo Um momento Talvez único Que o Senhor estava me acordando Falando assim Ei, filho Eu quero falar com você E muitas das vezes Eu nem posso falar nada Porque o Espírito Santo Chegou a falar em mim assim Ah, vai lá na sala Vai orar Já que você acordou Ah, vai lá na sala Pega um pouco a bíblia Vai lá um pouquinho Já que você acordou E eu fiz o que? Não Preciso dormir Porque no dia seguinte Tem que acordar Então Às vezes a gente pede Teve uma vez Que eu fui lá Na igreja do Pastor Yoko E veio a pastora Como é o nome da pastora? Coreana? Que é idêntica Amada? Aí eu pulando Deus fala comigo Deus fala comigo Naquela época Primeiro amor Deve estar Apaixonada por Jesus Deus eu quero ser ousado Eu quero ser ousado Eu quero que o Senhor faça Eu quero que o Senhor age E naquele fervor todo Só que Sempre assim Não via Nos meus olhos Nada acontecendo E falam pra Deus Não é por quê? Por quê? Por quê? Aí ela chegou E deu uma profetada Não é nem profetada Ela falou assim Aqui minha filha Você pede 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 O Senhor te dá E você vai lá Com a pazinha E fala assim Esse é pra ciclão Esse é pra ciclão Esse é pra ciclão E esse é pra ciclão E eu não pegava aquilo pra mim É a mesma coisa A gente pede Senhor Eu quero que o Senhor goste Eu quero ter uma experiência Com você A gente encontra o pastor Dando uns exemplos Assim E Profecias E Ou até mesmo Testemunho Nossa que lindo Eu queria tanto ter Uma experiência dessa Mas a gente não busca E quando busca Deus dá Quantos de nós Não faz isso Com a pazinha que eu ia fazer Não, não é agora Não é esse momento Três horas da manhã Gente, não é possível Não é isso que ele só Não, Jesus está agora Não, de manhã Falam Ah, não é pra vocês Na verdade Falam E o Senhor É falar pra gente O Senhor Anseia Em falar Pra gente É muito importante Uma oração Que o Pastor Amado Trazia Isso Não foi nem Que fala assim Senhor Coloca em mim Os seus sentimentos E pensamentos Sobre mim Que isso seja O desejo Nosso desejo Do dia a dia Senhor Coloca em mim Coloca os seus sentimentos E os seus pensamentos Sobre mim Renova a minha mente Tampa todas as brechas Todos os empecilhos Todas as barreiras Todas as dúvidas Incredibilidade Pai por terra agora E que teus sentimentos E teus pensamentos Estejam sobre mim Quando a gente conhece o Pai E a gente sabe o que ele quer O que ele espera O que ele anela A gente consegue ter Esse mesmo sentimento Dentro de nós Ok? Então pra finalizar Fechar as portas Da ansiedade Medo Dúvidas Angústias Com a Comunhão Oração Fechar Quitar Tiver um buraquinho Pega um tijo assim Aí enfia Você vai tirar Tudo quanto é dúvida Medo Incredibilidade Ansiedade Com a Comunhão Como? Tô super ansiosa Tô super Pra baixo Tô super isso Aquilo Você vai no Senhor E vai falar Pra Deus Pai Tô assim Tô sentindo isso Você vai desabafar Você vai falar Jogar pra fora Tudo que você tá sentindo Isso não é pecado não Gente Isso não é pecado E Deus sabe Mas você tem que falar Deus quer que você Porque o fato É o fato de você falar E botar pra fora Você tá confessando A sua fraqueza Perante Deus E Deus cura você Naquele momento Segundo ponto Deus Que Depois que o silêncio Chegar Ficar atento Para ouvir O que Deus quer dizer Não sair Não dê as costas Pra Deus Pergunte Senhor Pronto Falei Agora eu quero Vem Pode mandar Amém Então é isso Eu tenho entendido Tenho tentado Viver E É bênção É muita bênção Porque a gente Começa a entender O que o Senhor Quer E a gente Começa a buscar A sede Da gente Querer saber O que Deus Tem pra mim Imagina Uma caixa Cheia Uma gaveta Cheia De coisas Que é só Pra mim A gente É tão especial Que Deus Ele não junta Um grupinho ali Um grupinho aqui E divide entre vocês É exclusivo Essa caixa É pra Marico Essa caixa É pro Roberto Essa caixa É pra Ana Pra Yuki Pro Rick Pra Maga Pra Miyuki Pro Popó Pra Dedo Pro Pastor Amém A caixa Tá com o seu nome E lá tá cheio De ó Bênção Vitórias Conquistas Aleluia Glória a Deus Cura Fé Fibilidade Sei lá Tudo Amém Amém E é pra você É só você assinar No parque Eu vi Que a caixa Chega pra você Não precisa nem De ser 10 Que é mais rápido Do que ser 10 Amém 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 Amém. 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 Amém.